Olá a todos pessoal, o meu nome é Diniz Estamos aqui a mais um vídeo de... Eu disse pessoal, eu disse que íamos comprar Umas teiras, mas eu fiz Acabou-se Olha o que é que eu tenho aqui Pessoal, isto vai ser Oh, vai ser doce Para vocês não verem Vêem, estão a ver os teiras de comprar Isso aqui não Querem ver os teiras de comprar Só está aqui Não sei se você... Oh Um, dois, três O que eu fiz pessoal, lembra isto Lembra isto Lembra isto Yeah, é sexta-feira Yeah Não, hoje é Segundo É segunda-feira Yeah Pessoal, deixa-me pegar aqui na outra É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira Agora Assim Agora assim Agora assim Pronto, agora é nao É sexta-feira É sexta-feira Ou vou matar-se uma da bonita Caçam-se facilmente Vou colocar as salas Para vos mostrar É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira Ou colocar quem é Vou colocar quem é Esperar a hora E olha tipo Eu tipo Não experimentei Eu tipo não experimentei Não experimentei com a minha futebol Eu tenho aqui uma ameaça. Por isso vou experimentar. Vocês já estão a ver aqui as minhas fotos? Desculpem lá. Mas só estou até o salmão. E... E... O que eu vou ter aqui? Já. Está aqui. Estou aqui. Ainda está com a etiqueta. Faz uns falsos elementos. Olha aí. Olha que trouxe-me. Não se calçam assim tão facilmente. Olha. Não vou a metir. Olha pessoal. Isto não é mal vestido porque eu vesti a presa. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. O vídeo é este. Espera que vocês tenham dado. Ok. Tic, 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 tic. Já, pessoal, fui. Fui. Fui.